Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra mais um Gameplay e o jogo da vez é Evil Within 2 E é isso aí, estamos aqui com The Evil Within 2, jogo aí pra quem não sabe de terror, né, survival, horror, 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 horror É, ele é a sequência aí do primeiro, né, óbvio, o número 2, mas o primeiro foi criado lá pelo Shinji Mikami pra quem não sabe quem é Shinji Mikami, ele é o cara responsável por nada mais nada menos que o Resident Evil 4 é isso aí, um dos melhores jogos já feitos de tiro aí, um dos melhores jogos já feitos no geral, na minha opinião, cara e ele foi o responsável pelo primeiro jogo dessa série e já no segundo ele não volta, ele não é muito bem o responsável ele só supervisionou, ele não foi parte integral, assim, do jogo, mas ele tava lá, ele tava dando uma olhada e dando os pitacos dele lá, mas ele não foi o diretor desse jogo, né, o diretor desse jogo foi outro cara mas ele é o criador aí, então, né, será que vai ser tão bom quanto o primeiro? Eu joguei o primeiro, gostei, achei legal, nada de mais, pra ser sincero, foi legal, tinha umas partes meio ruins mas vamos ver se o 2 consegue superar o primeiro, pelo menos nesse início aqui, o início do outro isso é uma coisa que o início do outro foi fenomenal, será que esse vai ser igual? Vamos ver viu? Fumar mata, galera, vocês tão vendo, né, fumar mata não, 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 isso não tá acontecendo tá aí, legal, o jogo já bota a gente em controle esse aqui é o protagonista do primeiro jogo, se eu não me engano, mudou um pouco a face dele aqui vou ser sincero, e a gente tá aqui esperando enquanto a casa pega fogo peraí, vamos ver se dá pra ele tá, ele tá só no modo corrida, ele já tá correndo tá lá, a nossa casa pegando fogo e a gente aqui que bom, né aí tá, vamos lá, como vocês viram aí, o jogo tá dublado, né, não saber disso o primeiro não foi dublado da hora e vamos lá, vamos correr pra casa meu Deus, Lili caralho calma, cara usar esse tipo de linguajar aí mesmo, né o caralho de família muito bonito, cara, os gráficos meu, muito bonito, efeito de fogo, tudo sensacional mesmo eita ixi oiT oiT É... De novo, fumar mata, mano. Edmund. Olá, Sebastian. Há quanto tempo? Bem, se você está vendo isso e você não jogou o primeiro jogo, você não está entendendo nada. Então, né? Duas horas depois... Então é isso aí, pulamos, né? Chega, né? Já que vocês... Não vou dar spoiler aqui da história. Também a galera que não jogou não vai ter noção. Mas vamos pro gameplay aqui, que é o que interessa. E já começa... Olha só. Jogo de terror, né? Jogo de terror é bizarrice. E bizarrice é da hora. Eu gosto. Eu gosto muito. Pai, me ajuda! Eu tô indo, Lily! Pai! Só bizarrice. É uma cadeira. O que vai ter nessa cadeira? O que é isso? O comunicador? Olha o que toque. Olha o que toque do Gugu. Eu tô entendendo nada. Quem é? Gato de lacinho ainda, hein? Nossa, que cruzou em vermelho. Olha só. Que credo, cara. Nossa, agora o gato tá do lado de uma jarra. Ah, é a jarra. Ah, é. Gel verde. É o bagulho que dá upgrade, né? Você pode dar upgrade sem sua habilidade. Você precisa desse gel verde. Bizarro. Bizarro. Parece, sei lá, vômito. Opa! Meu Deus, não para de... Ah, agora eu tô na minha casa. Ah, meu Deus. Filha viva, mulher viva. Jogo de... Ah, os caras vão queimar a menininha de novo, né? Tá muito bom isso pra ser verdade, hein? Ah! É, era muito bom pra ser... Todo escuro. Vamos lá, vamos lá. Finalmente, gameplay. Esse é o problema. Jogo de terror, geralmente sim, né? Demora pra engrenar. Aí, ixi. Nossa. É. Que... É bizarro. Com certeza é. Ai, meu Deus. Parece o... Iluminado, tá vendo? Essas portas com detalhe. Corredor cheio de pattern. Meu... Meu Deus do céu. E agora um olho na parede. Que porra é essa? Exatamente. Nossa. Esse é um dos caras da equipe de busca. Bonito isso aqui, hein? Apesar de bizarro, bonito, hein? Que da hora. Muito louco essa cena, cara. Olha. Nossa. Muito... Nossa. Não tinha um negócio assim no primeiro jogo, hein? Porra. Muito louco. Muito louco isso que eles fizeram. Nossa. Nossa. Eu tô em outra, tipo... Em outra dimensão, tá ligado? O líder da equipe. Uma bala. Direto na cabeça. Que massa. Tipo um modo de investigação. Ah, que louco. Massa, massa. Porque no primeiro jogo não tinha esse tanto de coisa assim... Investigativa, né? Era um pouco mais direto, assim. Era mais... Você vai, faz as paradas. Tipo... O cara sempre foi um detetive. Mas não tinha esse tanto de detalhe assim, cara. Tá bem legal. Legal isso. Legal eles botarem algo que tem a ver com o personagem principal, né? Pô, gostei, cara. Tô gostando bastante. Eita. Eita, laia. Olha... Oh, meu Deus do céu, hein? Quem viu o Twin Peaks aí... Mas chuparam muito do Twin Peaks, hein? Olha só. Quem assiste o Twin Peaks vai entender. Quem não assiste... Não entende nada, mas... Legal. Boa referência. Aí sim. Primeira pessoa que eu vejo. Eita. E lá vem a morte. Ixi. E olha só. Olha, ele tirou a foto... E caiu o quadro. Eita. Agora sim começou. Eita, 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 eita. Cuidado pra gente não ser morto aqui, né? Cê é louco. Olha aí, o cara tem o poder de fechar as portas, hein? Olha. Muito... Esse efeito é muito massa. Mano, cada quarto que você entra é uma parada mais bizarra que a outra. Acho que eles... Pelo que eu tô vendo, os caras mudaram um pouco o foco. Que o jogo passado ele tinha muito mais ação, por exemplo. Nessa hora aqui eu já tô com quase meia hora de jogo, cara. E, tipo, tinha muito mais ação. Eu já tinha tido muito mais combate. Esse aqui parece... Realmente tá focado mais no terror mesmo. Tá focado em mais... Em assustar a galera. Em... Em, né? Dar essa atmosfera. Meu Deus do céu. Olha esse corpo aparecendo do nada. Então parece que realmente mudou o foco. E... Olha só que bizarro. Você viu? Eu entrei antes pra um lugar. Olha só. O lugar mudou, tá vendo? Caraca. Isso tinha um pouco no outro jogo. Mas... Eu acho que nesse aqui eles deram um foco muito maior. Ei, cagaço. Aí, mano. E agora a minha foto tá colocada ali. Que porra é essa? Que legal. Ih, tá vindo uma mulher sinistra e não tem ninguém. Meu Deus do céu. Agora a mulher vai estar... Ixi. Que isso? Que isso? Ah, tá. Vai. Tá louco. Meu Deus. Corre. Corre. Vai, 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 vai. Essa mulher tá atrás de mim ainda. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ela também corre. 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 Meu Deus. Não para. Não para que ela tá atrás da gente. Não para que ela tá atrás da gente. Vai. Vai, vai, vai. Pula. Vamos. Meu Deus. Corre, filho. Vai, vai, vai. Isso. Fecha a porta. Vai adiantar muito. Tem uma serra no braço. Estou preso aqui. O que é isso? Oh, talvez não. Isso. Vai. Sobe, 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 filho. Vamos. Vai. Não demora. Não demora. Ela tá rindo da gente. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ih, meu Deus. Cacete. Ah, não, mano. Vou ter que descer de novo, cara. Ah, que bom. Não tô escutando ela. Tá bom. É, sabia. Eu sabia. Corre, biado. Vamos, corre. Corre, corre, corno. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. E tem o fotógrafo lá. Não. Meu Deus. Ah. E agora? Vai, 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 vai. Tira essa faca. Corta ela. Isso. Isso. Toma na cabeça. Vaza. Chuta. Corre, chutado. Vaza, chutado. Vai. Fomos para o portal. Que bom. Um quarto sem cama, cama sem colchão. O colchão tá na parede. Tá bom. Estou feliz. Mas é isso aí, galera. Acho que dá pra gente encerrar o vídeo por aqui. Acho que deu uma boa ideia de como é esse jogo, cara. Muito legal. Eu gostei bastante do primeiro. Eu achei que ele... A única coisa que ele pecou realmente foi no combate. Achei o combate um pouco meio repetitivo. Um pouco meio chato. Mas, pelo que eu tô percebendo aqui pelo início do jogo. Eu não joguei esse aqui ainda, tá? Não zerei esse. Mas, parece que eles mudaram isso. E deixaram o combate uma parte um pouco mais secundária do jogo. No primeiro ele era muito focado no combate. Esse aqui parece que tá mais focado na sua experiência. Na sua experiência de terror mesmo. E você ser perseguido. E você ter uns cenários bizarros, assim. Que te deixam meio confuso e tal. É uma parada bem clássica do terror. Principalmente do terror japonês, né, cara? Então, muito legal. Aconselho demais, cara. Muito louco mesmo. Eu não tava... Vou ser sincero. Depois de jogar o primeiro, eu não tava muito interessado em jogar esse segundo. Mas, agora que eu joguei aqui o início desse segundo. Estou muito interessado para terminar esse jogo. Para jogar ele inteirinho. Então, cara. Sensacional. Não deixe de comprar. Se você gostou, links para compra estão aí na descrição. E no mais é isso aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Por um gameplay aqui na Joinville Games. Deixa aí nos comentários outros jogos que vocês querem ver. Serem feitos aqui na Joinville Games. E é isso aí. Não deixe também de se inscrever no canal. Ficando no botão que tá aqui do lado. De ver os outros vídeos aqui do canal. E é isso aí. Também sigam a gente nas redes sociais. Que estão aparecendo aí na tela. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... Um beijo. Um beijo.